Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é para contar para vocês que a gente vai fazer mais uma viagem, né amor? Partiu, bora de novo, mais uma viagenzinha, muito legal. Para onde a gente vai? Hoje a gente vai para um lugar, hoje não, né? A gente está saindo hoje para ir para um lugar muito mágico, um lugar muito legal, que é, vocês já viram aí no título do vídeo também, né? A gente está indo para Orlando, a gente vai lá na Disney, vai nos parques, vamos dar uma passeada por lá. É a nossa primeira viagem internacional, né Davana? É verdade, tirando o Paraguai, assim, é a primeira vez que a gente vai aí para o exterior. Isso aí, a gente vai lá, já vamos testar o nosso visto, se funciona ou não, né? Já vamos lá testar para ver se o negócio funciona ou não. E daí vamos gravar aqui, vamos compartilhar com vocês essa viagem também. Isso aí, acompanha aí a gente. Valeu! Ixi, mas você encheu de coisa aqui a minha mala. Agora não fecha, ó. Não, até que fecha. É mais fácil do que a minha. Aí, ó, encheu de budimã. Esse aqui já vai ficar no caminho. Ufa! Pessoal, já estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, agora são oito e meia. O nosso voo, ele só sai às 11h05, 11h10, então tem bastante tempo aí ainda. A gente já rodou esse aeroporto aqui, a gente já foi lá no Terminal 2. Agora a gente está aqui no Terminal 3 e tem um belo tempo ainda para esperar, né Davana? Nós já passamos lá pelo espaço de bagagem. A gente veio aqui para o Terminal 3, né? E agora a gente está aqui na sala VIP, dando uma descansadinha, aguardando o horário do nosso embarque. Está aqui uma hora e meia, mais ou menos. E aí a gente vai para Miami. Bora lá! Primeiro a gente vai fazer uma escala lá em Miami e depois Miami-Orlando, que é o destino final. E agora há pouco a gente meio que está caindo a ficha, né? A Davana falou assim, o que a gente está fazendo aqui, né? É, ainda não dá para acreditar, né amor? Estamos no Terminal 3, que é o Terminal de Embarque Internacional, né? Indo para Orlando, gente. Agora que está começando a cair a ficha, né? Então vamos lá, daqui a pouquinho já vai ser nosso embarque. Daí a gente vai gravando aí, compartilhando com vocês. Chegamos, né? Chegamos em Miami. Agora é só que é legal para essa porta aqui, faça e pega outro, viu? Agora é para a conexão. Tchau! 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 E aí tem, é tipo um centrinho mesmo que tem os terminais A, B e C, né? E a gente tá bem no meio aqui, daí a gente vai lá pro terminal A pra gente pegar o Visitor Pass, né? Isso aí! Que é para os pedágios e depois a gente vai, então, fazer a retirada lá do carro. Saímos já do aeroporto e viemos aqui no Shopping Flórida não almoçar. Amor, conta aí pra eles aonde que é esse é o nosso primeiro almoço nos Estados Unidos. Um restaurante brasileiro. A gente tava com vontade de comer, né? Arroz, comer comida, assim. Não queria comer lanche, então a gente veio no mais fácil aqui pra gente, né? Vamos provar essa comida brasileira aqui. Enfim, chegamos. Que cansei, né? Nossa, foi bem cansativo, gente. Mas a gente chegou aqui no hotel. Mas a gente já tomou banho, já deu uma descansada. Porque a gente chegou morto, né? Nem gravamos muitas coisas ainda pra vocês, porque foi muito cansativo. Aí vai lá no aeroporto, vai correr atrás do visitor pass, daí vai pegar o carro. Bagagem, né? É, bastante coisa. Daí um calor insuportável aqui, gente. Um calor, parece que você tá entrando dentro do forno. Na hora que você sai lá fora, é muito quente. Mas graças a Deus deu tudo certo com a viagem, com o voo. Deu tudo certinho. A gente já tá aqui no hotel, como vocês podem ver. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês como é esse quarto. A gente tá hospedado aqui no Rose Inn, da International Drive. Que fica perto da Universal. Então é bem legal, assim, aparentemente, né? O quarto, a gente gostou bastante. E lá no fundo, dá pra gente ver o parque da Universal. Aquela lá é a montanha-russa, a famosa Rocket. Então o carrinho vai, inclusive, vai descer agora um carrinho lá. Dá pra ver no vídeo, né? Provavelmente. O carrinho tá bem na ponta, agora vai desabar. Então já estamos aqui no hotel, vamos dar uma descansada. Agora a gente provavelmente vai lá no Walmart também comprar umas águas, comprar algumas coisas. E amanhã a gente não decidiu ainda se vai fazer parques, se vai dar uma descansada, porque a viagem foi pesada. Então a gente vai decidir aí o que vai fazer e a gente vai compartilhando aí com vocês. E depois a gente grava mais um vídeo pra vocês, mostrando certinho o hotel, tudo que tem aqui no hotel, como que é o quarto certinho, o banheiro, que a gente tá achando aqui do hotel. E aí, eu não sei comprar nada disso aqui. Não sei qual o que é que vai. A Havana tá doidinha aqui dentro desse mercado. É muito grande, tem muita coisa, muito, muito, muito grande, muito massa, muito legal. Esse aqui eu não posso, eu tenho que plantar, né? Todo mundo recomenda esse Titos aqui, então eu vou levar um pra provar. E esse aqui é o tamanho desse saco. Já tá cheio o carrinho, quase. Não, cheio não, né? Cabe mais coisa aqui, né? Não tem pra ver tanta variedade de cor do supermercado aqui. De verdade, eu tô impressionado. É muito diferente aqui, ó. Muito legal. Agora é encarar a sua caixa pra pagar, né? O que você acha que eu ainda vou andar no Walmart? Nós andamos metade aqui, mais ou menos. Procurando outras comidas, né? Não posso beber mais nada além disso. Gastamos quase duas horas. Desistimos de ver o resto, aí a gente volta outro dia, porque é muita coisa aqui. Muita, muita coisa. Dá vontade de levar tudo, gente. Tem de tudo, tudo, eu vou tudo pra comprar. Nunca vi uma coisa dessas. Muito legal, muito legal. Já chegamos no Walmart. E olha só. Já tá provando. Tá gostoso? É o que fica a ponta do dele amarelo, sabe? Que que é isso, gente? Mostra aí o que que é que você tá comendo. É bom demais isso aqui. Deve ser puro sódio, né? Certeza. Não tem problema. Hum. 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 Então a gente chegou agora do mercado. Já jantamos, que a gente comprou um frango assado lá. Um franguinho do Walmart. Compramos uma salada de macarrão, né? Mas ele tá aqui, ó. Um chipão. Agora eu quero provar tudo que comprou. E é isso aí, gente. Amanhã a gente vai dar mais uma rodada por aí. Talvez ir no Outlet. Tomar café em um lugar diferente. E aí a gente vai compartilhando com vocês. Beleza? Então se vocês gostaram aí desse vídeo. Mostrando um pouquinho da nossa viagem. Do nosso primeiro dia em Orlando. Deixa o seu like. Se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos que a gente vai postar daqui. Amanhã tem mais. A gente vai dar uma rodada aí Outlet. Tomar café em um lugar diferente. Então fica aí ligada no canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.